Me que bro, pergunta para o próximo Ladilson, responde O que achas das atitudes da cantora Genil Macampus? Quer saber a minha opinião sobre isso? Mantém-se aí e vamos falar disso Me que é pessoal, tudo fixe convosco, espero que esteja por comigo, está tudo bem Meu nome é Ladilson Manoel, pro people todo Que seja que me conheça, seja que não me conheça, seja que está tentando me conhecer O meu nome é sempre o mesmo Não me sigues nas redes sociais, no Maia estão aqui todas Vai lá, segue, dá um rala, dá uma força Se ainda não é inscrito no canal, é só descer aí e se inscrever A dar uma garra aqui no boy, pra continuar a fazer os vídeos Não esqueçam de curtir e compartilhar, falou Sem mais demora, vamos às perguntas que vocês deixaram para o meu canal Ou seja, para eu responder, né? Que a tua pergunta, a tua dúvida seja esclarecida por mim Deixe ela também nos comentários Primeira pergunta é da Ludoviana Matias Ladilson, és comediante? Não Sou filósofo Sou a pessoa mais séria que você conhece e já conheceu nessa vida Sou a pessoa que veio para te explicar o sentido da vida Sou a pessoa que veio para te explicar Que nós, seres humanos Somos frutos predominantes de uma atmosfera que prospera Quando engloba e continua a preponderância Do, 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 isso aí Jaime JPC YouTube Foste na comarca de calção ou de calça? Se eu fosse de calção, nem ia entrar Disse no princípio do vídeo Que lá não se entra de calção Obviamente que eu fui de cuecas Filhinho mimado Quem é a sua fonte de inspiração no mundo do humor? Bem, a minha fonte de inspiração no mundo do humor É bem difícil de responder porque isso é tipo momentâneo Né? Há um momento em que estás a beber mais de um ou outro Um momento em que estás a beber mais de outro Resumindo e concluindo Eu tento beber de todos Então não sei aqui um nome para te falar agora E a Nick Mayembe O que achas das atitudes da cantora Genilma Campos? E rouba o teu marido sem permissão Rouba o teu marido na tua presença Tá crudinha? A única Bem, quanto a Genilma Campos O que eu acho das atitudes dela? Primeiro, como cantora eu lhe acho uma boa stripper E uma boa drogada Depois, é bom sempre estar ali no Facebook Muita gente a postar textos a reclamarem Ah não, aquecimento global é tudo causa dessa biosfera terrestre E a reclamação de gente Depois te aparece um rabo aí Embora que tenha uma boa destria Mas você vê Ei, caramba E a mente dá uma desanoviada É tipo um intervalo de mambos boas sérios Que hoje em dia publicam no Facebook Estás a ver? Que tá te doer se pica no olho Eu sou a rainha Gelson B Não continuas a fazer segredos dos angolanos Por quê? Bem, eu não continuo a fazer segredos dos angolanos Porque quando eu fiz a página do Facebook Do Twitter Um angolano Publicou Para lhe mandarem segredos Não fui eu Que mandei Ou que pedi Então eu só fui lá E reagi aos segredos Que ele publicou Mas então Se vocês querem mais segredos angolanos Se gostaram Vamos combinar o seguinte Essa é a minha página do Facebook Vão lá na minha página Enviem Vos segredos O pior segredo Que vocês puderem imaginar Uma cena mesmo Muito dark Que vocês fizeram E não terão Qual a gente contar pra ninguém Pegam Enviem pra minha página Mensagem Pra chegar a publicar Porque o segredo A ideia é Vocês mandarem E eu leio o segredo Sem falar quem enviou Pra manter a identidade Da pessoa secreta Mas então Eu vou fazer um vídeo A reagir aos dois segredos Sem vos divulgar Então vão lá pra minha página Do Facebook Na página do Facebook Todo mundo tem Facebook Podia pedir no Twitter Como um angolano Mas há muita gente Que não usa o Twitter Então vamos todo mundo No Facebook A mandar o seu secret O Jaime de novo Por que a tua voz É assim roca Tipo bebes Essa é a Cuca Ninguém lhe conhece Mas vem conosco Só pra dar a disposição É doce Não sei porquê Eu nem consumo álcool Bernadino das Neves Você grava os vídeos Após acordar É Bernadino Já tentei uma vez gravar Dormir Não deu certo Então agora espero Acordar pra gravar Edson Eduardo Edson Além deste blog Isso não é um blog É um canal no YouTube O que fazes da vida? Direito Faço boé de mambo Boé de mambo mesmo Sou roteirista Dirijo vídeos Quando falo dirigir Não entendo Pensa que sou motorista Dirijo Sou diretor de vídeos Sou editor de vídeos Sou formado em direito Mas não trabalho com isso Então Não posso dizer que faço isso Sou um biscateiro Direito Eu faço tudo o que dá Da mané Kevin, Fábio Que essa bela Dilson Sou boé de teu fã Gosto dos teus vídeos Melhor vídeo foi o do Baio Cagado Paga Foi o teu melhor vídeo Direito Valeu Todos os meus vídeos São meus melhores Mas queria saber Se és primo do Edson Que tudo Não sobra Dando seu mulato Não precisa de problema Leurique LS Consegues fazer um freestyle? Queres que eu faça um freestyle? Espera Um Dois Três Já Foi? Px24 Esqueci Já me fez perguntar No próximo Responde anterior Qual é o teu site De porno favorito? O meu site favorito É o Pornhub Mas pode dizer também No x todo No x vídeo No x hamster No brasileirinhas Ou depois me puxa no hoff Tem mais um incenso Só um incenso aí Para te passar É? Última pergunta É do Melly Da Melly Não sei Ladilson Ladilson És gay Melhor Se és menino Sim rapaz Quem disse que eu sou gay? Hã? Eu não sou gay Pá Sou gay Muito bem pessoal Muito obrigado Por ter me acompanhado Até aqui Muito Mas muito Muito obrigado Mesmo Por ter me acompanhado Até aqui Mais uma vez Eu sou Ladilson Manoel Volto para vos pedir Aqui agora No final do vídeo Muito encarecidamente Se não és inscrito No meu canal Se inscreve Porque é isso que me dá moral Que me motiva A fazer mais vídeos Quando eu vejo que Tem muitas curtidas no vídeo E o número de inscritos Está a aumentar E quando vocês curtem O Youtube vê Que o pessoal realmente Gosta dos vídeos E recomenda para mais pessoas E traz mais pessoas Para se inscrever Então esse é o vosso pagamento Porque os vídeos estão aqui São atirados no Youtube Gratuitamente para vocês E vocês A única forma que tem Para retribuir É dando like no vídeo É dando a curtida E se quiserem mais Que não é muito É só deixar um comentário Valeu Tamo juntos Falou Tamo juntos Fui